Na manhã desta segunda-feira, dia 25 de maio, o prefeito de Trisdela do Vale, Fred Maia, partiu até a cidade de Floriano, no estado do Piauí, em busca de troca de experiências com o doutor Justino Moreira, ele que é diretor clínico do Hospital Tibério Nunes, naquela cidade. De acordo com o prefeito Fred Maia, a sua visita ao doutor Justino, é essa troca de informações para cuidar melhor ainda da saúde de todos os trisdelenses. Acompanhando nesta viagem está o doutor Alain Roberto, a secretária municipal de saúde, Arlene Oliveira, e também o enfermeiro Ivan, que é o responsável pelos pacientes com sintomas da Covid aqui no município. O prefeito Fred Maia gravou um vídeo e deu mais informações a respeito de sua viagem até o estado do Piauí. Roda. Nós estamos aqui em Floriano Na presença do Dr. Luiz Quim Que é o diretor do hospital Tiberio Nunes Que vem transformando O tratamento do Covid no Brasil Mais por ser do que Aui e mais do Nordeste Então se encontram muitas barreiras Mas nós estamos aqui Eu, Dr. Alain E a troca de experiência Tudo que o Dr. Luiz Quim está passando aqui pra gente Algumas coisas a gente já vem fazendo E vamos fazer muito mais Com esse apoio que o Dr. Luiz Quim deu pra gente Peça a Deus que cuide da saúde dele E prezeve pela vida dele Pra cuidar da vida do povo aqui no Piauí Eu tenho certeza que a gente vai curar muita gente Deixa eu mandar um abraço Pra todo mundo que fez dela Floriano Cato recebeu esse conhecimento Através da experiência de uma médica Floriança da Espanha Lá eles tiveram mais de 600 casos tratados Chegaram a esse entendimento Desses conhecimentos Que aqui estamos aplicando Dessa forma É também Dessa forma que a gente quer passar também Para os maranhenses Para que possam ser tratados também Da forma precoce E evitar essa evolução desfavorável Para ter que cuidar do ETI Então a gente passa com maior prazer E tenha aqui a satisfação de receber vocês Na nossa cidade Um abraço pra todos os maranhenses Bem de paraíba Eu tenho 25 anos de experiência médica É... Desivista e medicista Uma experiência grande com infectologia E saio nesse momento Maravilhado Estaseado Com a experiência Extremamente positiva De salvar vidas Que o doutor Juntino Nos passou agora É... A gente nunca sabe De tudo Essa troca de experiências É muito saudável A nossa luta no momento É pra salvar vidas Evitar perder vidas É uma luta contra a morte E nós levaremos Essa experiência positiva Para a cruz dela Para as pedreiras E com certeza Salvaremos muitas vidas Da nossa gente